Quem jogou melhor, Garrincha ou Pelé? Não sei, não sei. Eu tenho uma definição. Eu tenho uma definição. O Pelé, extraordinário. Você imaginava o que ele iria fazer. Tô discutindo tecnicamente, né? Você imaginava, bom, o que esse cara vai fazer? Vai fazer isso. Quando você chegava, ele já tinha feito. Pelo raciocínio mais rápido, entendeu? Que todo mundo. Ponto. O Mané. O Mané, você não sabia o que ele ia fazer. Você falou, o que esse cara vai fazer? Aí ele vinha com a bola, empurrando pra cima de você a bola. Você vai ecoando. Eu sofri isso no Maracanã. E o Jordão. Aí ele veio, veio, veio. Eu tô ecoando. Aí o Jordão, para. Aí o pai dava. Aí ele parava. Aí eu ficava aqui. O que esse cara vai fazer? A linha de fundo aqui. Pra cá ele não pode. Só pra cá. Um beijão. Um beijão. Um beijão. Um beijão. Um beijão. Um beijão.